Vocês sabem, eu não contei essa porra pra vocês, mas o Zaro me contou essa porra em off. Você sabe como é que ele começou a trabalhar na EA? Porque tipo assim, você fala assim, pô, como é que um brasileiro, o Zaro, consegue trabalhar na EA? O que o cara sabe da vida? Nada. Ele era, nem lembro o que que era, jornalista, porra assim. O cara chegou a fazer lançamento do FIFA com os três cabeças da EA. Sabe como é que ele trabalhou? Ele viajou pro Canadá, aí ele ficou num hotel que era tipo assim, uma quadra da EA. Ele nem sabia, ele chegou lá, viu a EA e falou assim, cara, é EA, mano. Aí ele ficou, não lembro se ele foi fazer, foi fazer alguma coisa, não lembro se era inteira, não lembro, não lembro. Aí ele foi lá na EA, falou que ele jogava o FIFA desde 94, de 93, que não sei o que, que ele queria uma oportunidade de trabalhar na empresa. Aí o nego falou assim, é, tá, traz o currículo aí. Aí ele levou o currículo lá, aí depois ele foi lá de novo, aí depois ele foi lá de novo, aí depois ele foi lá de novo, aí depois ele foi lá de novo. Aí o nego falou assim, cara, vem aqui, vai fazer a entrevista lá, filha da p***. Aí ele pegou e fez a entrevista com o cara, aí o cara gostou dele e botou ele pra trabalhar lá dentro. O cara chegou a virar community manager da EA, cara. É, foi pelo cansaço, mas ele mostrou que ele era bom no que ele fazia. E ele chegou lá em cima, cara, é um brasileiro. Ele tá na 2K Sports, porra, maneiro, cara. E ele é um maluco gente boa pra caralho, zaro. E ele falava assim, cara, todas as paradas que você pede no FIFA, a gente sabe, cara. Todas as paradas que tu pede no FIFA a gente sabe, só que o público geral não quer essa porra. O público não quer. A EA dá pro público o que o público quer, que é a carta de super-herói. Essa merda, cara. Ideia pros subs. 60% do rolê é saber trocar ideia com as pessoas. Fazer networking, ajudar os outros. Hoje em dia tem mil programadores melhores que você. Mas eles não sabem conversar com os usuários. Cara, olha. Isso aí é verdade também. O cara não sabe conversar, o cara não sabe se expressar, o cara é todo tímido, o cara é lerdo pra caralho, o cara é vagabundo, não chega no horário. O cara atrasa as paradas, o cara não quer ajudar. Cara, a melhor coisa que tem é tipo assim, lógico, você tem o network, né? As pessoas, tipo, tipo assim, as pessoas indicam você e você está disposto a ajudar. Isso é o primordial, cara. Aquele cara que tu fala assim, pô, vamos fazer essa parada aqui, vamos? O maluco começa a... Esse cara é o melhor cara que tem pra você trabalhar, né? Agora, hoje em dia, deve ser muito difícil, cara. Na minha época já era muito difícil você conseguir alguma coisa assim do nada. Eu vou lá na empresa e consigo. Tipo assim, nem tem mais porra de currículo. Tem currículo hoje em dia? Não, é LinkedIn, né? Hoje em dia é LinkedIn. LinkedIn só tem mentira. Só tem mentira. O que eu vi de vagabundo que trabalhou comigo lá é que não é metade. Os caras inventam um nome pra uma porra que ele faz... Tipo assim, o cara é... O cara era faxineiro, igual o maluco bota ele ali, não. Auxiliar de administração da não sei o quê. O maluco dá uma... Era faxineiro, cara. É igual o cara que trabalha na Petrobras. Vai sair com a novinha e mete lá. Ah, tu faz o quê? Trabalha na Petrobras. Porra, é? Caralho, a novinha vai lá dar pro cara a noite inteira. Quando vai ver o cara é... Frentista do posto. Petrobras. Veja aí o que... Empresa faz com você, meu verão. É o quê? É um vídeo? É esse o nome? O que a... Empresa faz com você? Agora, nego, filma demissão, né? Filmou demissão. Vamos ver. Filmou demissão. Aqui, vídeos de demissões se tornam virais. Mulher viraliza ao momento que é demitida. Vamos ver. Britney Beach é o nome dela? O nome dela é Britney Beach. Britney Beach, cara? Que porra é essa? Por que a mulher se refere a ela como o nome dela? Não é por isso que... Cloudflare decidiu contratar muito pessoas e estão agora realmente percebendo que não conseguem ter tantas pessoas e estão deixando isso ir. Se essa é a resposta real, eu gostaria de você me dizer isso em vez de me fazer alguma coisa e me dizer isso antes de eu perder o meu trabalho. De alguém que eu nunca conheço antes. Se você puder respeitar isso. Sim, você pode respeitar isso. Cara, só dela se referir a ela como Britney Beach, que é o nome dela, já é motivo suficiente para mandar ela embora. Mais um motivo também para mandar ela embora. Está enchendo o saco, querendo justificativa. Deve ser cheio de marra. A performance indicada e a performance métrica são... Nós não podemos ir para as especificas. Não há uma situação em que nós vamos ir para as especificas. Vocês nem sabem? Vocês nem sabem como você está falando cada dia? Em todos os 10 ou 15 minutos vocês nem sabem quem você está falando? Por que você está deixando essas pessoas ir quando você não entende o tipo de trabalho e tudo que eles estão colocando? Eu entendo o que você está dizendo. Isso não faz sentido. Caralho, dá uma vez de falar assim filhosa, mete o pé. Já foi demitida da Britney Beach. Mete o pé, porra. Eu ainda não tenho capaz de me dar uma razão por por que eu estou sendo deixada. Só por uma perspectiva as suas perguntas são validas. Isso não vai ser o fórum e a situação em que nós vamos poder ir para os detalhes que você está procurando. Mas então, quando? Se não está certo como eu estou sendo tirada, certamente não vai ser depois quando eu não estou mais parte da empresa. Eu não acho que há algo que nós podemos dizer neste momento ou hoje, Britney, que vai mudar a forma que você está e essa aqui. E, mano, o Devil. Esse cara é o que? Esse cara é programador? Eu não consigo entender o que é esse cara. Ah, ele bebe café? Então, deve ser programador. Ah, o que ele usa essa porra aqui desse boné de Machu Picchu, cara? É esquerdista ele? Programador comunista? Usa Linux? Ou ele é careca mesmo? É um peruano médio? Ele é programador reactor, né? Ele tem visualização pra caralho. Ela foi demitida por não ter fit cultural. se a empresa vai com a sua cara ou não. Mas foi a primeira vez que eu vi o argumento de fit cultural ser usado na demissão. Geralmente, eu vi o fit cultural ser usado na contratação. Cara, olha só esse vídeo. O que é fit cultural, cara? Esse cara, ele vai trabalhar com essa touca? Não, né? Porque na minha empresa ele não entra com essa touca. Eu posso proibir alguém de entrar com uma touca dessa aqui na minha empresa? Posso, né? Ah, ele trabalha de home and office? É, home office. Agora, se ele for trabalhar pra mim de home office, eu posso proibir ele de trabalhar sem essa porra? Dentro da casa dele? Uma pergunta extremamente honesta. Você contrataria um Michael Soft ou Master J como funcionário para a sua empresa? Cara, o Michael Soft, ele é muito melhor do que ele imagina. Embora ele tenha perdido a mulher e tal. A mulher largou ele porque ele ficava vendo coisa merda. Mas ele é um cara que dá um gás do caralho pra conseguir as coisas, cara. Se eu tivesse condições, eu teria contratado o Michael Soft pra me ajudar a vender na época. É porque eu não tive. Mas eu pensei nessa porra. E o Master J também, cara. Só que o Master J é maluco mesmo. O Master J eu vou tentar fazer ele trabalhar pra mim de graça. Usando aquele esquema que eu falei antes. Demitida porque a empresa queria que ela compartilhasse um conhecimento que ela tinha obrigatoriamente. Ele tem o símbolo aqui da anarquia, ele é anarquista? Mano, o Devil? Ela falou que não ia compartilhar. Porque basicamente ela, até vou voltar o vídeo, mas ela fala de uma parte que ela tem anos na empresa, aprendeu aquilo tudo e a empresa queria que ela pegasse aquele conhecimento que ela tem, não da empresa, mas na área e compartilhasse com todo mundo. Ela simplesmente falou assim não, não vou compartilhar. Aí os caras demitiram ela acusando que ela não tinha fit cultural, cara. Porra. Cara, outra coisa, se a pessoa tem TikTok também já demito já. Eu ia fazer assim, mandar o pessoal do RH pegar todo mundo que tem TikTok e demitir. O Luiz enviou. Salve Baltar. TBM comecei na pandemia de despachante com 17 anos. Aprendi na força do ódio. Peguei experiência, fui para Zacarias veículos de MGA e depois subi para o setor ADM. Aí. Foi para Zacarias? Que porra de lugar é esse, Zacarias? Com todas as pessoas. Isso é uma empresa de curso. Tá, gente, de curso. Mas se eu não estou disposta a entregar o meu conhecimento de anos de trabalho de maneira gratuita para todos os funcionários da empresa... Ai, eu mandei eu tomando o cu. Eu chegaria na porta da empresa e cagaria nela. E eu estou... Ela me desligou agora. Eu não tenho acesso a mais nada. A nenhum e-mail, nada. Pô, mas... Não, calma aí. Mas ela não entendi. A mulher pediu para ela ajudar as outras pessoas e ela não queria. É, porque ela não queria passar o conhecimento dela? Porra é essa? Eu já passei. Eu já estava no... Mano, devil. Uma empresa que deu um lay-off em todo mundo, mano. Eu acho que é a maior filha da putagem que a empresa tem dela simplesmente cortar o acesso do funcionário antes de dar a notícia. E ela, basicamente, ela recebeu a notícia e já estava sem acesso a nada, tá ligado? Lógico que a empresa quer resguardar alguma coisa dela para o funcionário não fazer merda. Mas, mano, a empresa não é uma família, porra. Seja honesto com o funcionário, cara, porra. Não tem um trust? Não tem um... Não, ó. Eu só conheci funcionário vagabundo. A maioria era vagabundo. Voltar. Fit cultural é simplesmente ser um baiano com sotaque de BR médio com um crânio de tangerina. Cara, a maioria das pessoas que eu conheci ficava assim, ó, essa porra aqui é tudo que eu tô aguardando pra poder processar a empresa. Pô, teve um parceiro meu que processou a empresa e ganhou 200 mil, cara. E eu falei assim, cara, tu ficava jogando Poké Stars o dia inteiro, cara. Patrocinado. Eu ganhei 200 mil. Falei, como é que tu tem coragem? É, 200 mil. E ficava jogando Poké Stars o dia inteiro. Não é mentira, não. Participava de todos os campeonatos que tinha aqueles de graça, que abria três vezes no dia. O valor de trustzinho, seja honesto, cara. Fala que o cara vai ser desligado se ele tiver alguma pendência, alguma coisa pra resolver lá. Algo até pessoal que caiu no e-mail da empresa, não sei. Mas algo que ele precisa dar uma olhada, ele tem que ter esse acesso. Eu acho muito a filha da putagem essa atitude que o meio corporativo tem de simplesmente te tratar como um número te dar um pé na bunda e foda-se. E esse vídeo eu encontrei na thread da mana Tati Quebra Layout, tá ligado? Ela foi e compartilhou esse vídeo e mandou assim, ó, vamos entender a linha tênue entre compartilhar conhecimento e dar treinamento dentro de uma empresa que você trabalha e que o fit cultural tem a ver com isso. Que, mano, na minha mente não tem nada a ver. Compartilhar... Cara, o que é fit cultural, cara? Que merda é essa, cara, de fit cultural? Alguém me diga. Tipo, alguém que atua na tua equipe e tá quebrando a cabeça e você chega lá, ó, experimenta esse comando que resolve. É uma troca rápida, sem precisar de uma mega preparação, é muito comum no mundo corporativo, nas chamadas wiki. Momento que a comunidade dentro da empresa se beneficiará para resolver problemas da empresa. É uma prática que você não terá remuneração, seu conhecimento vale para aquele ecossistema. Treinamento, já é outra onda. Imagine o que pede você para criar um workshop inteiro sobre uma nova linguagem de programação ou outra ferramenta. Aí você tem que preparar slides, exemplos práticos, até mesmo umas atividades. Isso leva tempo, esforço e um monte de conhecimento. Não é só sentar e falar, planejar mesmo, papo reto. Pensar em cada detalhe para que todo mundo aprenda direitinho. Treinamento é o que precisa ser remunerado, papo reto, cara. Passou mais de 48 horas para preparar o material para mim, é treinamento. E vamos tocar na ferida, as empresas possuem grana para treinar, papo reto, tá ligado? E ela complementou e lançou a braba falando do fit cultural. Fit cultural, há o fit cultural no mundo corporativo. Uma dessas expressões maravilhosas que soam tão bem em apresentações e entrevistas de empregos, né? Vamos lá. Aqui é o Franklin do canal Prata Gamer Sem Limites. Tu tem que escolher uma pessoa para a sua empresa. Eu, Caveira Games ou Lil Vinicinho. Faça a sua escolha. Pô, Caveira Games tá ameaçado de morte. Eu posso estar saindo com ele da empresa e o cara matar nós dois. Prata Games não tem o conhecimento necessário para trabalhar comigo. Lil Vinicinho vai me processar por racismo depois que sair. Mas durante ele tá lá ele pode me gerar muito dinheiro. Eu contrataria o Lil Vinicinho mesmo. Uma dose de ironia. É isso que eu quero. Eu tô aqui pra isso. Então, fit cultural é o novo jeito chique de dizer que você é do tipo de pessoa que a empresa quer ou não. Eu falei nesse no vídeo, cara. É a etapa de fit cultural. É basicamente pro gestor olhar e falar assim, eu fui com a cara dessa pessoa. Não, não fui com a cara dessa pessoa não. não se explora. Não tá valendo bosta nenhuma. É como se a empresa fosse um clube exclusivo. Você precisa saber a senha secreta pra entrar. E a senha secreta é, abre aspas, eu me encaixo no que vocês querem que eu seja. Caralho, lançou a braba. Mais icônico é que muitas vezes esse papo de fit cultural é só uma maneira bonita que eles querem que alguém que não vá questionar muitas coisas. É tipo, abre aspas, seja como a gente, pense como a gente e não cause muitos problemas. Caralho, a Tati quebra layout e mandou a braba aqui, pê. Pô, mas a pessoa quer trabalhar na empresa pra ficar questionando, pra ficar causando problema? Não entendi. Caralho, tu tá trabalhando pra mim ou eu que tô trabalhando pra tu? Eu que tenho que me adequar a você. Não entendi. Tu acha que empregado é escravo? Não, não acho que é escravo. A gente tá fazendo uma troca, eu tô pagando ele pra ele trabalhar. calado, calado, sem argumentar. Isso aí. Pesada, paizão. Então, no final das contas, fit cultural pode ser menos sobre se encaixar numa cultura empresarial legal, mais sobre se moldar para caber no molde que a empresa quer. Se você não se encaixa, bom, sempre tem outra empresa por aí procurando alguém que se encaixe no molde deles. Ironia? Talvez, mas é assim que o mundo corporativo gira. Caralho, mano, eu não tenho nada que complementar, cara, eu não tenho nada que complementar, mano. Pra mim, fit cultural é papinho de coach corporativo, tá ligado? Vem da mesma raiz da galera que renomeou o setor de RH para time de people. E você, papai, você... Time de people tá assim hoje em dia? Fit cultural pode ser isso que você não tá entrando na vaga de emprego, Caô, 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 não tem... Fit cultural hoje em dia é tu chegar na empresa com o cabelo roxo. Pra mim, era alguma coisa de fitness. É, não, eu achei que fosse isso, fit cultural. Ah, não, esse é fit corporal. É, porque imagina tu vai contratar um personal trainer. Aí o personal trainer pra tua academia o cara é gordo. Caralho, que personal trainer é esse, cara? Que é gordo? Tu vai contratar um dentista, dentista com os dentes igual do Anderson o Leonardo do Molejão. É o Molejão. Tu caralho. Você que é o meu dentista, cara? André Zé porra, mas tem barbeiro careca, eu não confio Marcelo Santana, eu não confio pra mim barbeiro tem que ter cabelo dentista tem que ter dente cardiologista tem que ter coração barbeiro tem que ter barba borracheiro tem que feder, vocês sabem porque que o médico usa um jaleco branco? porque na idade média pra mostrar serviço, aqueles médicos que ficavam mais sujos de sangue eram os mais conceituados porque parecia que eles trabalhavam pra caralho então eles usavam um jaleco branco pra poder ficar tudo sujo de sangue streamer tem que ter o que? não, streamer é dom, é 90% dom 10% talento, o cara que nasceu já pra ser streamer eu trabalho num lugar escroto, só tem esquerdista todo dia tem reunião pra agradecer pelo dia anterior e motivar então quer dizer que o mano devil é morto esquerdista que acha que vai trabalhar pra empresa e vai implantar o anarco-programadorista é anarquista? na minha empresa não tem essa porra de anarquista não ele não tem o fit cultural da minha empresa com essa barba aqui de muçulmano e esse boné do Chaves peruano não tem o fit cultural da minha empresa adeus devs ia promete jambro olhar os devs isso aqui é verdade isso aqui é verdade isso aqui vai acontecer a parada vai ficar cada vez mais natural vai ficar cada vez mais humana e os programadores do igual mano devil assim que não tem o fit cultural da empresa é tão f... desenvolvimento já era né vocês que são desenvolvedores se eu fosse vocês já começava a estudar outras paradas tipo pedreirice porque vai faltar pedreiro pode acreditar daqui a 10 anos não vai ter mais pedreiro e eu sei que vocês são tudo magrelo aí branco pra caralho não pega sol fica programando o dia inteiro discórdia o caralho começa a levantar umas pedras começa uns sacos de areia assim porque vocês vão ficar sem emprego vai perder emprego pra IA e vai ter que trabalhar de pedreiro porque o que o programador sabe fazer além de programar? não sabe conversar não sabe pegar mulher não tem força programador não tem força mas o que? só sabe formatar PC e jogar o que que um programador vai fazer pra tu? não sabe cozinhar não sabe trocar a resistência do chuveiro tá f... do filho programador vai ter que virar funcionário público é vou virar funcionário público aí ó o outro ali eu não tomo sol mais de um ano tu deve tá verde cara ó o outro ali ó o outro ali Obrigado.